E conseguiu se recuperar. Ele passou 14 dias em total isolamento, depois de apresentar os sintomas. Eu tive todos os sintomas, menos a falta de ar, a dispineia. Comecei com a cefaleia, com a dor de cabeça, mas aí dor no corpo, a moleza. Tive ainda episódios de diarreia, febre, tosse, iniciou seca. Depois produtiva, depois seca novamente. E aí, o tratamento foi o antitérmico, a de pirona, já que eu não sou alérgico. E o fitoterápico, o chá de alho, com limão, o extrato de própolis, para aumentar a imunidade. Me alimentando bem, bebendo muito líquido, mesmo sem sentir cheiro de nada e gosto de nada. A primeira amostra que eu fiz deu detectável, o coronavírus deu presente na amostra. Mas os sintomas pararam e aí não foi necessário mais fazer outro teste. O que eu tive de lição? A população tem que acatar as recomendações do isolamento social, é muito importante. A princípio, por quê? Se não, vai disseminar muito mais e não vai ter leito. Segundo, a importância da família. Você dava mais valor à família. Vamos terminar com um bom exemplo. Moradores de um condomínio da capital...